Música Olá! Olá é o Conexão Cidade que está começando, programa da TV Santa Maria que é veiculado pelo canal 19 da NET. Você pode assistir também pelo Facebook no site da própria TV Santa Maria e depois ao final você pode assistir no YouTube. Nós estamos aqui hoje para tratarmos de forma ampla e informalmente sobre o atual momento da segurança pública e para isso nós convidamos algumas pessoas muito especiais num grupo bastante plural, está aqui conosco o professor Marcelo Lugo, advogado da Faculdade de Palotina de Santa Maria, professor e advogado. A Lisie Antonello que nos brinda aqui com a presença, a Lisie de certa forma é parceira da segurança pública porque está trabalhando nessa área já há quase uma década no grupo RBS, trabalha com jornalismo, jornalista, seja muito bem-vinda, Lisie. E o nosso colega, nosso colega de faculdade, hoje promotor da vara do júri aqui de Santa Maria, um promotor aguerrido e eloquente, como a profissão demanda, né, doutor Rodrigo Vieira, promotor da vara do júri de Santa Maria, está aqui conosco. Então nós vamos tentar tratar do atual momento de segurança e outros temas relacionados. Eu gostaria de começá-lo lançando para a Lisie, que pode nos trazer uma visão mais plural, eu perguntaria assim, Lisie, como é que tu como jornalista vê a segurança pública, tu que tem acompanhado há tantos anos o trabalho das instituições policiais, das polícias, tu tens feito matéria jornalística, né, dos nossos trabalhos e não só da polícia civil, mas das instituições como um todo e acompanha também outros atores sociais que têm alguma influência nessas questões relacionadas à segurança. Então como é que tu vê a questão da criminalidade, como é que tu vê o trabalho policial, enfim, o que tu poderia nos dizer de uma visão como jornalista? Bom, o que a gente percebe, assim, ao longo dos anos, que me parece, teve um pouco de uma mudança, assim, no perfil, na criminalidade aqui na cidade. O que se percebia é que antes, e pelas reportagens que a gente fazia, que antes nós tínhamos muito, assim, essa incidência de furto, de roubo, de crimes mais, assim, ligados ao patrimônio também, e crimes mais locais mesmo, era o normal que a cidade apresentava. E de um tempo pra cá, com essa vinda de gangues de fora, né, de quadrilhas, enfim, de disputas de tráfico de drogas, isso mudou um pouco, né, o perfil. Então, assim, a gente vê essa criminalidade, a gente diz, parece que a cidade tá ficando mais violenta em relação ao tipo de crime que é praticado, tanto é que a gente tem esse número de homicídios maior aí, mas a gente vê que parece que tem um cenário específico, assim, que é de disputa de tráfico e tal. Claro que daí isso repercute muito nas comunidades, né, repercute muito no que é proporcionado para as comunidades, para que elas não se liguem ou que os jovens acabem não se voltando para o tráfico, mas, eu não sei, a impressão que eu tenho é isso, é que mudou um pouco. Quando tu diz assim, o que é proporcionado nas comunidades, vocês notam que há carências nas comunidades? Sim, é o que a gente percebe, assim, na verdade não é uma realidade só de Santa Maria, mas que, assim, um discurso que em geral também, o pessoal que trabalha, né, ligados às assistências, e tal, tem que, faltam políticas públicas voltadas para essas comunidades de vulnerabilidade que envolvessem os jovens, enfim, tanto é que a gente vê que, em geral, quando tem eleições e quando é algo que aparece muito, assim, que fica muito na vitrine, não, nós temos que desenvolver projetos sociais, nós temos que fazer, desenvolver atividades esportivas, incentivar cultura nesses ambientes e daí não só no centro da cidade, mas que isso abrangesse a periferia, mas que depois acaba não acontecendo, né, tomara que agora a gente tenha uma nova prefeitura, um novo governo assumindo que isso mude um pouco o cenário, né. Sabe que nessa linha, um dia desses um aluno disse para mim lá na Faculdade Palotina que quando ele era criança, na zona oeste da cidade, havia 10 campos de futebol e hoje tem um campo de futebol só. Então é isso, na verdade, qual é a alternativa que nós estamos dando para os nossos jovens? E é interessante a gente, que a polícia que a gente vê todo dia, né, esses dias nós conversamos sobre isso na delegacia ali, a gente está vendo isso acontecer, né, nós tivemos uma morte essa semana, uma menina de 16 anos, teve a vida ceifada, levou quatro tiros, parece ter sido uma execução, isso tem envolvimento lá na origem com a questão das drogas, tem, eu não diria facções ainda, mas tem os grupos, tem disputa de poder nisso aí e a gente vê que é nessas zonas de vulnerabilidade que isso tem ocorrido. E o meu amigo promotor, como é que é fazer lá um júri dos homicídios, né, o promotor que está há pouco tempo aqui em Santa Maria e encaminhar uma condenação lá 15, 20 anos, 30 anos às vezes num júri e depois se tem a certeza de que o Estado vai conseguir executar essa pena? Porque a gente, enquanto polícia, a gente tem noção de que por mais eficientes que a gente seja, a gente não está encontrando uma eficácia social, sabe? Eu costumo dizer que as polícias enxugam o gelo, porque por mais que a gente prenda, especialmente nos homicídios, né, a gente tem índice de elucidação de 80, 90% em alguns períodos, mas a gente vê que não consegue chegar ao final, às vezes não se chega uma condenação nesse mesmo nível, mas mesmo que se chegue uma condenação, nos parece que o Estado não tem a capacidade, falando do Ministério Público, mas na execução penal parece que não tem uma aptidão de dar uma resposta, o Estado policial não tem a aptidão para dar aquela resposta que a sociedade espera, que possa nos trazer um horizonte melhor de estatísticas a médio e a longo prazo. A gente vê que as polícias trabalham, prendem e reprendem e o crime só tem aumentado. Se analisar, só interrompendo um pouquinho, se analisar a lei de execução penal no modo como ela é, ela é perfeita, mas isso quando foi instaurado hoje em dia, praticamente não vou dizer que é um sistema falido, mas a ideia principal que a ressocialização, o momento de reflexão, porque o celular, a ideia de célula é para que a pessoa ficasse em um período X, refletindo sobre os atos que ela cometeu, sobre a ofensa que ela cometeu à sociedade, ou a integridade física, ou patrimonial de alguém. Mas hoje em dia a demanda, como o começo disse, a demanda é tão grande, tão grande, que ela tem um foco de segregação, ou seja, é simplesmente eu não vou conseguir resolver o problema daquele Estadão, então eu vou tirar aí do convívio da sociedade, da sociedade. É quase cautelar só. Exatamente, exatamente, é paliativo, sabe? Eu tiro dos olhos e ponto, o problema está resolvido. Quando na verdade não acontece também, né? Não, é mais crítico, né? É óbvio que nós sempre, quando falamos em segurança pública, em criminalidade, temos a ideia de que precisamos mais polícia na rua. E quando eu digo mais polícia na rua, não apenas a polícia ostensiva, preventiva, que no Rio Grande do Sul é a Brigada Militar, mas também a polícia de investigação, que é a polícia civil. Mas não é só polícia. Nós precisamos bem mais do que polícia. É aquilo que falávamos outro dia numa conversa que tivemos lá na delegacia, que estou muito bem coordena, né? Nós precisamos de esporte, de cultura, de opções de lazer, de cinema, de entretenimento, de espaços que consigam disputar com o crime, com o tráfico de drogas, com aquelas opções do submundo que estão atraindo a nossa juventude, principalmente a nossa agorizada, a nossa piazada de periferia aí, não é? Que é bombardeada por um mundo, uma sociedade de consumo, que faz com que se o sujeito não tiver um tênis de marca, uma roupa de marca, um celular de marca, ele se acha menos que os outros. E qual é a opção? É ir para o crime, porque é a opção mais rápida do sujeito colocar um dinheiro no bolso. Porque as outras opções, digamos, da sociedade organizada estão completamente falidas. Então nós precisamos também de polícia e olha que vivemos num momento que as polícias, o Estado do Rio Grande do Sul como um todo, está desmantelado. Policiais, servidores públicos recebendo o salário de forma aminguada. O salário já não é dos melhores aí recebendo em parcelas de 100, de 80, de 50. Aí é desmoralizando. Muitas vezes morando onde mora o infrator, né? Ao lado do infrator, né? Ou seja, é 24 horas sendo exposto. Na verdade a gente tem um conjunto de circunstâncias hoje montado que é para não funcionar, que é para não dar certo. E eu diria assim, agregando ao que o Rodrigo disse, essa questão dos jovens, né? Além de nós não darmos alternativas para os jovens, quando a gente procura ler alguma coisa sobre análise psicológica que é feita para essa agorizada aí, infelizmente hoje o que eles pretendem na vida não é estar lá na faculdade, lá com a gente e amanhã ser promotor, amanhã ser jornalista. Infelizmente hoje, pelas condições que a gente dá para eles, pelas opções que a sociedade dá para eles, o que eles almejam, o status é um fuzil na mão e uma liderança naquela comunidade, né? O chefe da boca é o cara que tem o carro, que tem a gatinha, que tem o poder na mão. Então, infelizmente, é isso que nós estamos lançando, é essa perspectiva que nós estamos lançando nessas comunidades, né? E é por isso que nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Mas é que na verdade eles almejam isso porque não lhes é dado uma outra perspectiva, entendeu? Mas aí tem que ter um trabalho da sociedade, é um trabalho pontual nessas áreas de vulnerabilidade. Essencialmente no poder público, essencialmente no poder público, no Estado. Sim, mas trabalhando em conjunto. Não é uma coisa que o Estado delegue a sociedade, mas essencialmente isso aí tem que ser puxado pelo poder público. Não, concordo, deve ser puxado. Então, se vocês olharem o site da Secretaria de Segurança Pública, a visão é trabalhar as políticas públicas em conjunto com a sociedade. Porque, querendo ou não, eles é que vão dizer os problemas e que, olha, aqui na Orlândia acontece tal coisa, na Santa Marta acontece tal coisa, na Lídia tal coisa. Ou seja, são problemas pontuais que não existe uma solução única, um quadro que a gente possa encaixar em cada um. Se foca mais na sociedade organizada e tira a responsabilidade dos ombros do Estado, fica o que vem sendo até hoje. Não se detirar. O Estado não faz. Não se detirar. Isso é assunto da sociedade. Sim, sim. E aí a sociedade, como é um ente etéreo, onde é que está a sociedade? A sociedade está por aí. Acaba que ninguém passe. Na verdade, assim, aquela história. Quem quer uma mudança? Todos levantam a mão. Quem vai executar? Quem vai executar? Todos ficam quietos. Então, eu acho que o papel do Estado, além desse papel aí, o Estado tem que ser o protagonista, tem que ser o articulador. Induzir. Induzir. Aqui em Santa Maria, a gente vê muito com aquela questão do GGI, que no pós-Quiz as pontes foram dinamitadas, a cidade, é como a Leisinha disse, nós tivemos um problema aí que agora, talvez com a mudança e sem crítica política nenhuma, estou dizendo que o fato do GGI acabou nos prejudicando a todos na gestão. É, exatamente, mas enfim, a gente espera que o município assuma um protagonismo com as políticas públicas. Eu digo assim, às vezes parece que é coisa de sonhador, mas eu penso num modelo assim onde a gente vai lá e prenda o Joãozinho, que tem que ser preso, mas se tiver o Máriozinho menor que o Joãozinho naquela casa, o município tem que chegar junto para saber se o Máriozinho está indo para a escola. Para evitar que o Máriozinho menor seja o Joãozinho menor. Claro, para ver se o pai e a mãe dele têm emprego, para ver se tem política pública, se tem iluminação, se tem urbanização, se tem esgoto lá, esgotamento, enfim, porque senão nós vamos continuar convivendo com isso. Não, e não vamos longe, a gente tem uma estrutura, por exemplo, básica de saúde, uma rede básica de saúde, que não é uma rede básica de saúde. Então, assim, se fosse começar pelos ESFs, estratégias de saúde da família, que são agentes comunitários que vão, que fazem diagnóstico de cada família, que vêem qual a situação, né, de quantas adolescentes têm crianças, do que é necessário. Se nós tivéssemos isso, né, que é o diagnóstico, que é o mapeamento, bom, a partir daí se conseguiria pensar ações, né, e de repente até em conjunto com ONGs, por que não, né, mas nós não temos isso, que é o básico, né, não tem. Posso ter saúde, eu acho que são 50 e poucos ou mais que tem aqui em Santa Maria, praticamente que todos inativos, mas existem, existem, mas são inativos. Uma notícia, foi conhecida de todos, né, em frente ao Palácio da Polícia, em Porto Alegre, presos, acorrentados a uma lixeira. E depois se achou como se fosse uma ideia luminosa, a saída foi trazer o Trovão Azul, que é um ônibus que eu até conheci, quando fui promotor uruguaiana, é um ônibus sela, não é, que foi deslocar até Porto Alegre, quer dizer, até aquilo que nós, quando nós, todos nós, aparato de segurança pública, sistema de persecução penal, estamos fazendo mais do mesmo e fazendo mal, né, e o que me chama atenção é que isso aí não espanta mais, que tem presos acorrentados a uma lixeira na calçada do prédio do Palácio da Polícia por falta de espaço. E não vingam rabias-corpos. Não, não. E as pessoas passam ali indiferentes, né, também indiferentes, crianças ocupando as esquinas, fora de escola, ou mesmo na escola, mas apenas do ponto de vista formal, esperando para engrossar uma massa de criminalidade de amanhã, que certamente vai ser maior do que é hoje. É o Conexão Cidade trazendo esse grupo aqui de grandes profissionais aqui da cidade de Santa Maria e debatendo esse tema muito atual, cada vez mais atual, essa questão da criminalidade, da segurança pública e todas as questões periféricas aí que estão relacionadas. Nós vamos chamar um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos com o Conexão Cidade, tratando diversos temas aqui, tendo como questão de fundo a questão da criminalidade e a segurança pública. Estão conosco aqui o professor Marcelo Lugo, a Lizê Antonello e o doutor Rodrigo Vieira. Lizê, eu lembro que vocês chegaram a fazer algumas matérias nos bairros e isso acabou nos trazendo uma radiografia de diversos problemas nos bairros de Santa Maria. Poderia falar um pouco para nós sobre isso? Sim, nós fizemos um levantamento e nos 41 bairros da cidade, fui em todos eles, e nessas conversas, ouvimos os moradores e nessas conversas nos apontavam o que seria a maior necessidade naquela comunidade, o que eles entendiam que fosse a maior necessidade. E muito apareceu segurança pública, acho que ficou em segundo lugar, depois de saúde, segurança pública. Não, depois de calçamento de ruas e infraestrutura, ficou segurança pública em terceiro saúde. E eles nos falavam muito da presença, claro, de sentir a necessidade da presença da brigada, da presença da guarda municipal, mas falavam muito de coisas básicas, assim, como é ter espaços para as crianças, para os filhos deles se envolverem com alguma atividade e não ficarem pelas ruas, enfim, não ficarem a mercer. A própria comunidade dessas áreas de vulnerabilidade tem bem presente essa necessidade. Sim, muito, sim. E o que a gente verificou é que a maioria dos bairros, assim, são muito poucos os que têm áreas de lazer, os que têm espaços de esporte, os que têm esse ambiente que poderia ser desenvolvida atividades aí para entreter essa gurizada, né. E, assim, até me lembro que na Orlândia foi um bairro que nós fomos e que as mães falaram muito, assim, felizes, assim, comentaram de uma iniciativa que tem do exército lá, que é muito bacana, eu acho, que é a atividade de contraturno. O exército vai lá, busca as crianças, na saída da escola, encosta o ônibus do exército, vai lá, busca as crianças, leva para o quartel e aí fica fazendo natação, fazendo reforço escolar, fazendo atividade esportiva, assim, que são coisas que, ah, ok, pode ser pequena, pode ser um projeto, mas por que não disseminar também, né, essas ideias? Aliás, o tema de segurança pública na campanha eleitoral passada foi um dos nortes, foi muito debatido, se não todos, por quase todos os candidatos à prefeitura, não apenas aqui da nossa Santa Maria, mas das cidades que nós acompanhávamos. Mas eu creio que o enfoque que era dado, pelo que eu observava, era um enfoque que eu diria, se não equivocado, enviesado. Eu lembro, eu recordo até de uma promessa de que o município pagaria, a prefeitura pagaria horas extras de brigadianos para termos mais polícia na rua. E eu creio que o enfoque, exatamente como a jornalista coloca aqui, o enfoque que o município poderia dar, era exatamente na execução de projetos de contraturno, de ocupar essa agorizada, as crianças, a juventude, ocupar em atividades que retirem eles da possibilidade de contato com droga, com toda sorte de crimes. Então, eu não sei se é um discurso que seduz mais aquilo, colocar mais polícia na rua, é óbvio que precisamos mais polícia na rua, mas esse é um discurso sedutor e muito imediatista, sendo que o que o município pode fazer, deve começar logo, mas é algo a médio e a longo prazo para poder surtir efeitos no sentido de reduzir os índices de criminalidade. Hoje, na verdade, é isso, as polícias prendem alguém de dia e no fim do dia ou amanhã de manhã o juiz tem que ver quem é o menos ruim para soltar para caber aquele cara lá dentro. Não é problema da polícia, digamos, fazer um curso, pegar uma associação comunitária e tentar sanar ou criar campos de futebol ou começar a dar curso de aula de reforço, não é obrigação da polícia. Por isso que nós precisamos de um protagonismo do poder público. É um trabalho conjunto em que a sociedade que necessita, deseja participar, ou seja, os anseios da sociedade, não simplesmente sentar e ficar esperando que o poder público ou a polícia vai resolver, que isso não vai acontecer. Na verdade, o que eu acho da cidade de Santa Maria? A cidade de Santa Maria precisava de uma inspiração, nós precisamos de alguém que nos inspire, sabe? Atirar as pessoas dentro das casas e, sei eu, dar uma olhada, cada um plantar talvez uma arvorezinha na praça na frente da sua casa, ajudar a regar as nossas árvores, pintar as nossas paredes, enfim. Eu acho que parece que são as pequenas ações, mas precisa do que de um protagonismo do poder público para nos inspirar a isso, entendeu? Para as pessoas saírem e realmente irem auxiliar. É o que me parece na nossa cidade. É que é difícil também, eu entendo o lado da comunidade, é difícil quando tu mora num bairro que não tem assistência à saúde, que não tem rede de esgoto, que não tem o conselho tutelar atuante, que não é estruturado, eles até tentam, eles se esforçam, mas eles não conseguem vencer a falta de estrutura, né? Então é difícil daí, o que que tu vai fazer? Tu vê o bandido, enfim, o traficante, a pessoa te intimando com uma arma na mão, percorrendo a rua em plena luz do dia, o que que tu faz? Tu tranca tua casa, tu coloca a grade, tu te fecha e tenta não ser a próxima vítima daquele, né? Daquele bandido, é difícil também, né? E as forças policiais, conforme o doutor disse aqui, cada vez se encolhendo mais, né? Nós tivemos aí, eu não sei se são dois ou três mil aposentados somente nesses primeiros dois anos do governo Sartori. Então, aqui na quarta colônia é abrigada, fechou e tem uma patrulha integrada. As nossas delegacias de polícia estão minguando cada vez mais, nós estamos com menos agentes, né? A Defrec, eu me lembro que chegou a ter mais de 30 policiais. O contingente de brigadianos é menor do que, se não me engano, o início da década de 80. E aí é só pensar, só verificar qual era a população do nosso estado no início dos anos 80 e qual é atualmente. E ver a escala de progressão do número de crimes, de criminosos e o número de brigadianos. E com esse pacotaço que o senhor Sartori anunciou por aí, a tendência é aumentar ainda mais o número de policiais em vias de aposentadoria. Ainda mais com a reforma da Previdência que está sendo anunciada pelo governo Temer. Na verdade, sobre isso, a gente que é um gestor, né? Hoje eu sou um pequeno gestor, eu tenho oito servidores na delegacia. Já fui um gestor maior quando eu era delegado regional. Mas a gente nota, assim, que a tropa está muito desmotivada, né? Hoje é muito difícil a gente conseguir motivar o policial. Inclusive a gente, que tem uma situação um pouco melhor, tem uma gordura para queimar, como eu disse ainda. Mas até a gente começa a ficar desmotivado de tanta coisa que está vindo, né? Em tantas reformas, todas elas que acabam pesando muito, né? Especialmente nos servidores da segurança pública. Então, realmente é um momento muito difícil na segurança. E como eu disse, parece que está tudo conspirando, assim, para esse momento ruim que nós estamos vivendo. O sistema quebrado. Uma ideia que a gente tem também, que nós, enquanto jornalista, vindo de fora, que se tem isso. Então, tu vê o traficante, o bandido, a gente fala mais em traficante, porque, na verdade, é de onde parte praticamente todo o resto, né? O braço da criminalidade. Então, ele se apoderando, ele ganhando força e a polícia ou as autoridades se apequenando, né? Então, isso é muito... E a população sente isso também, né? Não, e o criminoso sente isso também. Porque, como o doutor Rodrigo disse aqui, o crime, ele progrediu em progressão geométrica. E as forças policiais regrediram, não é nem aritmética, né? Então, realmente, se fizer uma proporção, é algo absurdo. Ela está perdendo o descrédito pelo judiciário, pelo Ministério Público, pela autoridade policial. Porque um processo, hoje em dia, já leva, no mínimo, dois a três anos, sendo bem humilde. Imagina, quem é que vai esperar tudo isso daí para resolver um problema? É que, na verdade, é assim, nós estamos todos infartados, né? Ah, exatamente. Isso, eu lembro assim, ó. Quando eu entrei na polícia, o promotor era um cara que me incomodava. Incomodava no bom sentido. Cobrava. Cobrava. Ele ia lá na delegacia, ele queria saber do inquérito. Às vezes ameaçava a gente até de prevaricação, se não mandasse os processos, né? Nos incomodava. E hoje... Deixaram de cobrar. Hoje deixaram de cobrar, entendeu? Até porque sabe. É, exatamente. E também porque está infartado. Eu lembro que, uns anos atrás, eu coordenei um mutirão cartorário de homicídios em Caxias. Nós montamos uma equipe lá, com quase 100 policiais, para tocar aqueles homicídios muito antigos lá. Isso foi em 2009, porém. E quando nós fizemos uma reunião com o Judiciário e o Ministério Público, dizendo que nós estávamos chegando lá para tocar aqueles inquéritos antigos, eles se preocuparam muito, porque eles não sabiam como é que iam dar vazão naquela quantidade a mais, porque eles já estavam infartados. Saturados. Então a engrenagem toda, ela está saturada hoje, né? Uma vez eu era promotor uruguaiano, e muitos anos atrás, quase 10, e também estava nessa, cobrando de um dos delegados lá, inquéritos parados e tal. Diziam, olha, se eu resolver colocar em cima da tua mesa, a tua sala não vai ser suficiente. Eu tenho 5, 6 mil inquéritos, eu te mando todos eles. Aí tu vai colapsar, né? E é mais ou menos isso aí que acontece. E como é que é trabalhar no júri, doutor? Conta pra nós um pouco. Essas pessoas que chegam no júri lá, os criminosos, é realmente esse pessoal da área de vulnerabilidade? Porque eu fiz uma estatística quando eu fui delegado regional de polícia aqui, nos 4 anos e meio, se eu não me engano, 90% dos homicídios tinha sistema prisional, ou no polo ativo ou no polo passivo, e me parece que mais nas vítimas, ou seja, mais pessoas ligadas ao sistema prisional, adultos, jovens, né, ligados ao sistema. Como é que é a visão do Ministério Público lá no júri? Cada vez mais ligados ao tráfico de drogas, né? Pra sustentar o tráfico por disputa envolvendo pagamento, por disputa envolvendo pontos de tráfico de drogas, é muito raro aquele crime com a aura um pouco mais romântica. Como era antes? Meu pai foi advogado e atuava no júri. Então eu recordo ele comentando, preparando a atuação dele no júri, e eram crimes românticos, assim, eram pessoas saídas do meio de um tipo de convivência, assim, em que não tinha tráfico, não tinha droga, não tinha roubo, não tinha crime. Era, digamos, um fato episódico na vida de uma pessoa cometer aquele homicídio. E hoje em dia não, exatamente como tu bem colocas, Marcelo. 90% talvez até mais, ou o autor do crime ou a vítima tem passagem pelo sistema penitenciário, já praticou crimes, notadamente é reincidente. E às vezes isso aí acaba, muitas vezes, dificultando a obtenção da prova, né? Porque aí quem eventualmente viu, assistiu, presenciou o crime, vai se retrair, não vai querer se expor, vai se intimidar, e isso faz com que às vezes aumente muito o índice de impunidade. Eu trabalhei na maior vara do júri do Estado, do Caxias do Sul, que é maior que as varas de Porto Alegre, em número de processos. Lá, olha, perto de 90% dos homicídios ligados à disputa pelo tráfico de drogas. O índice de elucidação da polícia lá em torno de 60% de esclarecimento dos crimes de homicídio, e nós comemorávamos esse índice de 60%. Inclusive o delegado, se não me falo a memória, é Santa Maria, esse meu chará, doutor Rodrigo Ardo. Rodrigo, bom delegado. Inclusive, ele desencadeia todos os demais hoje em dia, né? Isso. Furto, roubo, furto é para comprar pedra, para comprar pó, roubo é para comprar pedra, para comprar pó, tudo acaba desencadeando, ou roubo é para pagar uma dívida de um traficante. Então está tudo desencadeado em cima do tráfico. Eu trabalhei em Porto Alegre seis anos, né? E o que a gente nota é assim, do tempo que eu trabalhei, hoje faz anos que eu voltei de lá, naquela época tinha os... Por exemplo, eu trabalhei na divisa entre Porto Alegre e Alvorada, na 22ª Delegacia, dois anos. É uma das áreas mais vulneráveis. Pesadíssima. Pesadíssima. Mas naquela época ainda você tinha umas lideranças do tráfico, umas lideranças do crime nas regiões que ainda impunham um certo respeito e tornavam uma criminalidade num padrão de crimes. E hoje aquelas lideranças, elas não existem mais, e as lideranças estão na mão de indivíduos muito jovens. E isso está fazendo com que os crimes fiquem muito mais violentos. Nós estamos vendo hoje... Ele não combina mais na mão. A burgurizada testosterona na veia são os líderes. É o crime, a ostentação, é a disputa de poder. E, na verdade, a gente tem um fundado temor que isso migre para Santa Maria. Especialmente a partir, e eu queria que o doutor comentasse, de uma política que eu entendo equivocada, de trazer os presos da região metropolitana para Santa Maria. Porque me parece que seria melhor que eles soltassem os presos lá em Porto Alegre do que trazer para cá ou para Caxias ou para outro lugar. Porque o que acontece... Estão exportando o know-how. Estão exportando o know-how. E o preso chega aqui, esse preso de Porto Alegre, de uma criminalidade diferente, ele chega aqui e ali ele se comunica com um pequeno preso de Quevedos, de Toropi. E aí eles se conversam e começam a semear. Então, me parece que essa política, se não for ceifada imediatamente, ela vai semear o crime organizado na cidade de Santa Maria. Então, a gente traz o know-how, traz a criminalidade organizada, no sentido, por exemplo, bala na cara. Essas gangues, essas máfias de tráfico de drogas, de outros crimes de Porto Alegre, grande Porto Alegre, aí traz para cá. É como tu diz, o sujeito começa a estabelecer relações, estabelece vínculos em uma rede e aí se estabelece aqui. Aliás, nós já tivemos notícia de, no mínimo, tentativa de ingresso dessa máfia, dos bala na cara, que foram enfrentados pela Polícia Civil, mas a gente sabe que é um risco que está aí, principalmente com a trazida de presos da região metropolitana para cá. E, na verdade, isso pode desencadear uma onda de homicídios, né? Porque eles podem querer tomar os pontos, pequenos pontos de tráfico. Não, isso já está acontecendo. É, já ocorre. A gente sabe que aqui já... É queima de arquivo, isso é certo. Ah, e eles somando os pontos locais, né? Os tráficos pequenos, pelas notícias que a gente tem também, no meio de bastidores, pequenos sendo dizimados pelos grandes que querem ocupar a cidade. Aí nós vamos entrar naquilo do pequeno traficante, né? Porque, às vezes, a polícia prende um pequeno traficante e, em vez de resolver o problema, está criando um problema maior. Porque aquele pequeno traficante, ele vai para o sistema prisional para se tornar um grande traficante, para se tornar um soldado na mão das facções, muitas vezes. E é até importante colocar isso, nós falávamos durante o intervalo, porque o grande público que nós assiste não sabe aquilo que nós falávamos. O sujeito que cai preso lá, digamos, por um furto, por um pequeno roubo, deve ser condenado, naturalmente, está na regra. Na regra legal. Ora, ele cai lá por uma questão de sobrevivência, ele vai ter que ficar debaixo das asas de um grupo criminoso. A família dele lá fora vai ter que pagar um pedágio, vai ter que trazer benefícios financeiros para a chefia do grupo e, quando, eventualmente, ele sair, ele vai ter que continuar atrelado, vinculado a esse grupo, vai ter que matar, roubar, traficar, para sustentar aquela liderança. E há e dele que não faça isso aí. Ele paga com a vida dele ou de alguém da família dele. As pessoas não sabem isso aí. A gente vê que é uma engrenagem toda que funciona. Não sei se é pertinente, eu comentava aqui, só eu fazia um júri espumoso anteontem, era um caso de traição conjugal, o réu, um professor, contratou um terceiro lá para matar o Ricardão, não fala assim. Não teve coragem de matar. Não teve coragem, era exatamente o que eu dizia. Mas, enquanto corria o júri, a prova para mim era clara, eu pensava comigo, ele deve ser condenado, a prova é clara, mostra nesse sentido. Agora, eu ficava pensando, o que do ponto de vista social, o que a comunidade ganha com esse sujeito preso, que é um professor, é um pai de família, cometer um crime grave, é óbvio, provavelmente no resto da vida ele não vai cometer nada parecido. O que a sociedade vai ganhar em colocar lá dentro alguém que tem uma guarda, uma filha de 13 anos, que é um professor universitário. Aí eu ficava nesse dilema, ele disse, bom, ele deve ser condenado, mas ele vai sair daqui a 5, 6 anos, mil vezes pior do que ele é hoje. Isso ocorre com o tráfico, novamente essa questão do tráfico, que a gente vem trabalhando errado, porque quando a gente prende o pai de família do tráfico, a mulher, um dos filhos, assume o ponto. E se ninguém assumiu, o vizinho do lado assume. E isso que a polícia prendeu 500 gramas de droga, o traficante que está exportando lá de cima essa droga, ele fica feliz, porque ele vai exportar mais e vai cobrar essa, isso acaba ocorrendo um homicídio depois, se o preso que perdeu, o preso eu já digo, se o traficante aqui que perdeu a droga vai ter que pagar. Então me parece que nós estamos trabalhando errado. E devo tocar numa questão, que é essa questão da liberação ou não das drogas. E já vou externar minha posição, que hoje eu sou um corpo sem alma nessa questão das drogas, porque eu ainda sou contra a liberação das drogas, mas eu já não tenho mais argumentos. O único argumento é o princípio da precaução que eu tento puxar assim, não sei se vai ficar pior ou melhor. A questão da liberação é bem simples. Vamos ver no contexto técnico. É liberado, ótimo. O traficante, então, ele vai ser um empresário. Vai ser considerado empresário. Vai ter que construir uma pessoa jurídica, vai ter que agora os empregados dele, os mula, vão ter que ter carteira assinada e vão ter que ter FGTS, todas as garantias que a CLT garante. Vocês acham que eles vão fazer isso mesmo, que a droga tenha sido liberada. Vão ter que pagar imposto de importação. Isso não vai acontecer. Vai ser que nem comprar dólar no mercado mesmo. Exatamente, não vai acontecer. Vai permanecer da mesma forma. Da mesma forma. O Estado vai dizer, não, mas eu agora tenho o controle da droga. Eu ganho. Não, não vai ter isso daí. Sabe que eu estive agora, há uns dois meses atrás, eu estive no Uruguai, fui conhecer uns lugares que eu não conhecia. Eu pensava, como será que está funcionando no Uruguai? E eu não vi, eu cheguei a encontrar as pessoas fumando maconha na rua e não vi ninguém, não vi um. Passei uns quatro dias, não vi nenhuma pessoa. Tem uma limitação, acho que é 80 gramas, né? Eu não compõe a legislação, mas parece que tem uma limitação. O especialista é o doutor Sandro Mendes, mas ele se atrasou e não pôde chegar hoje. Nós vamos fazer, então, mais um pequeno intervalo e voltamos. Logo em seguida, esperamos contar no fechamento com a palavra do doutor Sandro Mendes, que talvez nos traga aí um raio de luz nesse horizonte que a gente pintou aqui, para ver o que a gente pode fazer, o que pode nos trazer uma perspectiva de melhora, talvez a média, ao longo prazo. Voltamos logo em seguida com o Conexão Cidade. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Retornamos ao Conexão Cidade, trabalhando com diversos temas aqui relacionados com a segurança pública. E para esse último bloco, nós vamos ter a presença aqui do nosso colega, hoje o nosso coordenador regional, o delegado Sandro Meinders, que veio aqui para brilhantar também o nosso debate. E juntamente conosco, o professor Marcelo Lugo, a Lysia Antonello e o doutor Rodrigo Vieira. Nós falávamos aqui, Sandro, um pouco antes de tu chegar sobre diversos temas, mas nós chegamos a essa questão das drogas, de como é que está isso das drogas. Falamos um pouco no Uruguai, na questão da liberação da maconha, e queríamos ver a tua perspectiva e a tua palavra aí como delegado regional e também como delegado da Defrec, né? Tu és um dos delegados mais atuantes do Estado nessa questão do combate às drogas aí. Então as estatísticas de apreensões são muito grandes, mas a gente nota que a criminalidade não cede. Então nós queríamos ver que tu falasse um pouco para nós aí sobre a tua visão. Bom, essa questão das drogas, ela tem sido, inevitavelmente, um fator que tem incrementado as estatísticas de crimes violentos nos últimos cinco ou seis anos aqui em Santa Maria. Vamos falar da nossa realidade local. E graças à questão das drogas, as nossas estatísticas, por exemplo, de homicídio, saíram de número de dois homicídios por mês, hoje para cinco homicídios por mês em Santa Maria. Isso sem contar os homicídios que não se consumaram, ou seja, as tentativas que estão em uma proporção de três tentativas para cada crime consumado. E elas subiram na mesma proporção com o número de homicídios. Se os criminosos fossem mais preparados ou melhores de pontaria, talvez nós tivéssemos um número muito maior de homicídios. E qual é essa relação? A relação é hoje, em Santa Maria, ela está baseada em três aspectos. Primeiro, a posição geográfica de Santa Maria que fez com que traficantes das cidades se transformassem em distribuidores regionais. Segundo, o fato de ser um grande mercado consumidor e ter essa posição geográfica privilegiada fez com que as facções criminosas da região metropolitana olhassem para Santa Maria. e visualizasse aqui um novo campo para ganhar dinheiro. Ou seja, um mercado com um potencial muito grande. Principalmente a facção dos Balas na Cara, que está em guerra com outras facções, com as facções que formaram aquela frente chamada Antibala. E fez com que eles migrassem para novos mercados. Eles têm uma rede muito grande, poder econômico muito grande, poderio bélico também muito acentuado. e eles chegaram em Santa Maria primeiro tentando tomar determinadas áreas da cidade. Tentaram tomar o beco da tela, depois tentaram invadir a área da Santa Marta, que é a área da segunda delegacia onde tu trabalha lá. Eles tentaram tomar conta, eles não conseguiram. O que eles fizeram hoje? Eles se espalharam por vários pontos da cidade e se aliaram a traficantes locais. Estão trabalhando junto com traficantes locais. Aliciaram pessoas e estão financiando traficantes locais. E isso, obviamente, gera a violência. Porque para poder alavancar recursos para investir no tráfico, essas facções criminosas fazem o roubo. Praticam o roubo, com o roubo, arrumam o dinheiro e fazem o financiamento do tráfico. Ou seja, o dinheiro ganho no roubo é investido no tráfico porque aí, obviamente, a rentabilidade do tráfico de drogas é muito grande. Então, esse é o segundo fator que é primordial. E a terceira questão que eu vou ponderar. Com essa questão da possível liberação, uma política de liberação, um movimento de liberação, o modelo uruguaio ser implementado aqui, o projeto Jean Wyllys tramitando em Brasília, ou seja, uma série de fatores que grangeia um percentual de intelectuais, artistas, universitários, enfim, que são favoráveis. Aí se levanta uma madeira muito acentuada. É o mesmo presente final da lei. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, mas eu me preocupo com uma questão. O que nós temos visualizado neste ano de 2016 em Santa Maria? Um fenômeno diferente. A droga vindo do Paraguai, passando por Santa Maria e indo para o Uruguai. Ou seja, o fato de ter ocorrido uma espécie de liberação ainda meio parcial, porque não foi implementado na totalidade o projeto que foi desenvolvido no Uruguai, fez com que existisse lá um mercado mais liberal, existisse lá uma possibilidade do turismo canábico e até do tráfico. A droga chega lá e pode ser levada para a Argentina, pode ser trazida para o Brasil. Existe essa possibilidade, principalmente porque alguns lugares do Uruguai, como Montevidéu, fica muito próximo de Buenos Aires, que também é um local onde há grande tráfico e consumo de drogas. Então, se nós analisarmos todo esse contexto, nós estamos sendo hoje rota do tráfico de drogas e as drogas continuam indo para o Uruguai. Quer dizer, então, não basta liberar lá porque o consumo, a liberação, a venda, a produção regrada pelo Estado com controle estatal, ou pelo menos um aparente controle estatal, permitiu que a droga continuasse invadida e eu acho que hoje muito mais do que era antes, porque antes a gente não tinha esse fenômeno, a gente nunca pegava a droga no Rio Grande do Sul que se destinava ao Uruguai e hoje as apreensões da Polícia Rodoviária Federal são frequentes, são mensais. E volumosas. E volumosas, muito expressivas. Então, eu acho que essa questão da droga tem que ser bem pensada. Se nós implantarmos aqui no Brasil uma política de liberação, nós temos que liberar o plantio, nós não podemos incidir nenhum tipo de carga tributária, nenhum tipo de imposto sobre isso, porque senão nós vamos cair naquilo que hoje aconteceu com o cigarro. O mercado negro. O cigarro, 50% do cigarro consumido no Brasil vem do Paraguai. Por quê? Porque 50% do preço do cigarro vendido aqui é carga tributária, é imposto. Então, nesse aspecto, eu sou contra, a não ser que exista um projeto que me prove o contrário, mas eu não consigo visualizar nenhum aspecto positivo, porque nós não vamos interromper o tráfico de drogas, se nós tivermos carga tributária, vai continuar existindo o tráfico que eu combato hoje aqui na vila. Pior, nós vamos ter um consumidor comprando e andando à vontade na rua com a droga, independentemente da procedência dela. Quer dizer, então nós vamos continuar alimentando o mercado negro. Ou nós terminamos com o mercado negro das drogas, principalmente da maconha, ou então nós não podemos mexer nele. Se nós mexermos nele, nós vamos mexer errado e nós vamos continuar criando. E mais, eu acho que nós vamos começar a ser permissivos num consumo cada vez mais precoce da droga. Esse é o grande problema. Cada vez mais crianças e adolescentes vão consumir essa substância e aí a gente sabe que a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, perde o controle desse consumo e parte para drogas mais pesadas. Parte para o crack, parte para a cocaína e parte porque é a novidade aqui em Santa Maria, que não é novidade no Brasil, mas em Santa Maria é novidade, que são as drogas sintéticas que estão chegando aí. Não é só nas festas rave. Hoje, se a pessoa for na balada, tem gente vendendo nas boáticas, nos bares, enfim. E é uma nova realidade. Então, depois do primeiro contato, tudo fica mais fácil. Então, tem que pensar isso, porque nós não temos uma rede de saúde pública capaz de recuperar as pessoas que estão nesse mundo. Pelo contrário, a nossa rede é precária, a nossa rede não está preparada, não tem estrutura, não tem profissionais preparados e o pior de tudo, não tem uma preocupação para recuperar essas pessoas. São colocadas 15 dias num hospital para fazer uma desintoxicação, 30 dias no máximo, e jogadas na rua. A gente sabe que esses tratamentos aí não surtem nenhum efeito. Eu quero trazer um dado. Eu fui promotor de justiça por cinco anos em Uruguaiano e exatamente na fronteira com a Argentina e muito próximo da fronteira com o Uruguai. Inclusive, um dia fiz um relatório, enviei para a presidência da República colocando a porosidade da nossa fronteira, a absoluta ausência de qualquer controle do ingresso de pessoas, de cargas, de drogas, de armas. Inclusive, em Uruguaiana, a aduana brasileira funciona no lado argentino. Eu brincava, até fazia um trocadilho, não é a aduana integrada, é a aduana entregada, porque funcionam lá, os policiais federais que estão lá na aduana exercem funções eminentemente burocráticas, que estão migratórias, não podem nem portar arma, e policial sem arma não é policial. E não controla, não tem controle nenhum do que entra. Então, eu vou colocar a presidência da República nesse relatório, olha, grande parte das drogas e das armas que entram no território brasileiro lá dentro estão passando por aqui. Então, seria um modo de estancar um pouco a entrada de drogas, colocar ou a Polícia Federal ou talvez até mesmo as Forças Armadas para guarnecer um pouco mais as nossas fronteiras. Não é exercer atividade de polícia, mas de controle das fronteiras. uma fronteira seca, uma mesma fronteira rio, isso aí não existe. É um inferno que entra de armas e de drogas. Em Uruguaiana, ali o que tinha de homicídio praticado com aqueles revólveres argentinos é com maior facilidade. O sujeito atravessar a fronteira, compra por 100, 200 reais, vem e pratica um crime. E o detalhe interessante, as armas entram na fronteira da Argentina e do Uruguai com o Brasil pela facilidade que tem e elas vão para a região metropolitana. Então, o que acontece hoje? As armas vão do interior para a capital e o pagamento das armas é feito com drogas que é mandado da região metropolitana para o interior do Estado. Isso não é uma realidade nossa aqui. É da fronteira com esses países, é da região de Santa Rosa, da região de Três Passos. Todas aquelas regiões que são próximas da fronteira vão conviver cada vez mais com isso. Uma coisa que eu queria colocar, aproveitando o gancho anterior do delegado Sandro, é que a gente acaba voltando também na questão do poder público. Quando se fala que não tem assistência para esses usuários de drogas, enfim, não tem uma rede. Nós temos dois CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial aqui na cidade de álcool e drogas, que nós sabemos que não tem profissionais suficientes, assim como a gente já tinha falado aqui sobre a questão dos ESFs, e que eles teriam que ter outros aportes também, teria que ter agora, eu sei que tem uma decisão, já uma sentença judicial determinando que o município instale, implante um residencial terapêutico, na verdade o pedido é de 17, mas teve uma sentença já nesse sentido de implantação, mas a rede toda é falha, e não tem profissionais suficientes para atender, então teríamos que ter centros de convivência para que depois que eles passassem pelo tratamento fossem continuadas as atividades, enfim, a gente chegou a ver como é que são os CRAS aqui em Santa Maria, o CRAS Norte, nós fizemos um projeto social no CRAS Norte, quando chovia, chovia dentro, dentro, era impressionante, tanto faz estando na rua ou dentro que ia chover ali, chovia dentro, mas o que é isso? E a gente tem assim também os conselhos tutelares que são precários, quer dizer, toda uma rede que está lá no começo, que poderia trabalhar unida para evitar que se chegasse, evitar que chegasse em vocês? A rede está rota, rasgada, furada. É uma rede, literalmente é uma rede, é toda furada. Era para ser um lençol e uma rede. Na verdade, é o que nós falávamos, que na verdade o Estado e para que o Estado foi criado, a gente vê que está falhando na área de segurança, poucos recursos, nós temos problemas na SUSEP, nós temos problemas em toda essa área da rede, de atendimento, enfim, e aí é o que eu dizia antes quando eu quis dizer que nós precisamos de uma inspiração, nós precisamos buscar essa solução porque dinheiro não tem, dinheiro não há, falta de gestão porque roubaram um pouco ou muito e nós precisamos achar alternativas, que alternativas nós vamos achar. Mas, veja bem, basta querer, quando o Congresso agora quis se mexer em alguns projetos, os projetos andam e andam com uma velocidade bárbara, monstruosa. De madrugada. Exatamente. Agora, quando ele não tem interesse nenhum, e a questão das drogas nunca levantou interesse do Congresso Nacional em resolver essa questão, assim como não tem interesse nenhum em resolver o problema dos presídios, com bloqueadores de celulares, bastava criar uma lei obrigando qualquer operadora de telefonia que quer explorar essa atividade econômica no Brasil, então, tu é obrigado a fazer com que o sinal da tua companhia não chegue dentro dos presídios. Quer, quer, não quer, não vai ter o direito de fazer a exploração da telefonia móvel no Brasil. Mas, porque também a gente entra naquela outra questão que é o financiamento do tráfico, que tem muito envolvimento de políticos, enfim, a gente sabe que tem uma rede toda que também não tem interesse em perder esse... Quase tudo no Brasil são interesses, quando você quer, você faz. Já em 1961, mudaram a madrugada, mudaram o sistema de governo, de presidencialismo para parlamentarismo. Então, quando você há vontade mesmo de fazer, você faz. Essa é uma medida, seria com a tecnologia avançada, do jeito que está, o delegado Sandro coloca, seria simplíssima de fazer, quer instalar um sistema de exploração da telefonia móvel, celular, tem que instalar, então, um bloqueador em torno de qualquer cadeia. Não é feio. Por isso, o sinicone não, ou seja, condição exigível para poder explorar, senão não pode explorar. E hoje, a tecnologia permite isso muito fácil, porque a gente vai rever até a metade, até a praça funciona daqui para lá, então, é muito fácil de fazer isso. Mas é quem interessa que isso funcione, né? É a pergunta. Só para você tocar no assunto, eu fiquei pensando, mudando um pouquinho, mas essas reformas da Constituição que estão tentando se fazer agora, dessa maneira açudada, como está se fazendo, isso aí não fere o processo legislativo? Abre sessão, fecha sessão, o doutor Sandro, o doutor Lugo, já que vocês falaram nisso, o Sandro falou que isso está sendo feito de forma quase que frenética para passar, né? Aquela questão das sessões legislativas têm que ser abertas e fechadas para que se dê um prazo de amadurecimento e pensar, isso aí não parece para vocês que está... Na verdade, você criou um vácuo institucional no Brasil, né? Eu tenho uma opinião muito particular, né? Depois que rasgaram 54 milhões de votos, dentre os quais não se encontrava o meu, mas a regra é de que quem ganha deve assumir e governar, salvo hipóteses excepcionalíssimas, devidamente comprovadas, rasgaram a Constituição no momento que afastaram a presidente legitimamente eleita, então criou um vácuo legislativo, um vácuo institucional. O que nós temos hoje? Os ministros do Supremo não se entendem, um xinga o outro, no Congresso sessões se instalam, se abrem de madrugada, criam projetos para... Isso, sessão de madrugada. ...em represália, a polícia, o Ministério Público, tudo são interesses e não são interesses públicos, são interesses privados, particulares e muitas vezes inconfessáveis. Chegou nesse ponto de sessões de madrugada, né? Às vezes a gente acorda de manhã e... Aí tem uma novidade. Tem uma novidade. Boa, voltaram às quatro da manhã com um jabuti na árvore lá. No momento em que foi feito, logo após o acidente do Chapecoense. Porque todo mundo estava olhando para a tragédia e não estava prestando atenção no que pode ser o Congresso. Exatamente, compadecido naquela circunstância, ou seja, não tem termo que define isso daí. Agora, o nosso Congresso, ele demonstra um desrespeito, uma falta de consideração pelo seu eleitor, pelo povo em geral, porque ele está preocupado em aprovar aquelas questões que são do interesse momentâneo. Agora, o interesse do governo é corte de despesas, ou seja, querem acabar com a sangria dos cortes públicos, tirando direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, como se fossem os culpados. Quer dizer, vamos levantar uma bandeira para dizer, esses aqui são os culpados pela crise econômica que nós estamos passando. Quando todo mundo sabe que o problema da crise econômica não é, até pode ter super salários, podemos ter, e temos, temos que ser realistas no aspecto, mas não podemos querer eleger os servidores públicos como os vilões dessa história. Os vilões são os políticos, são os que roubaram, são os que saquearam a Petrobras e devem ter saqueado toda a estrutura da máquina pública. Só que ainda não se chegou, não se descobriu. quando abrirem outras caixas pretas certamente vão descobrir muito mais. E digo mais, vou fazer um, aproveitando o que o Dr. Rodrigo falou, tem um detalhe importante, porque o vice-presidente não foi caçado junto com a Presidente da República. Então, já que havia um crime de responsabilidade por parte da... As pedaladas que ensejaram a caçação do mandato ele fez também. Teremos que sair os dois. Ele assinou também. Ele assinou também. Teremos que ter uma nova eleição, então... O interessante é que eles ter caçado a Presidente, eles alteraram o processo de caçação. Ou seja, ela simplesmente não perdeu os direitos políticos. Exato. Se fosse para caçar, tinha que impor toda a pena. Mas foi alterado antes de ela ser caçada. Eu disse, mas o que é isso? Não é uma nova. A decisão... Exatamente. Vota o impeachment e está imposta a pena de inabilitação dos direitos políticos. Há oito anos. Aí fizeram... Um rácio ali. Um rácio que com certeza outros serão beneficiados. E o Presidente do Senado agora? Quer dizer, ele não pode substituir o Presidente da República. Mas ele pode... Como se fosse uma prerrogativa pessoal dele, Renan Calheiros, e não uma prerrogativa do cargo do Presidente do Senado. E não foi diferente. É uma prerrogativa de manobras para defender os interesses. Eu ia falar dos fatores reais de poder do La Salle, mas é muito mais do que isso. São manobras porque tem recortes claros de acordo com o poder que está na Constituição. Na verdade, a Constituição não vigora mais. Vigora apenas naquilo que interessa ali. Ela entra em vigor, sai conforme o interesse do momento. Há quem diga que o Regimento Interno Supremo agora está hierarquicamente acima da Constituição. E essa questão e esse ativismo... Só dizer o Renan... Isso é uma coisa que preocupa. Esse ativismo é uma coisa que preocupa, mas é num momento em que, politicamente, o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, e o Poder Executivo estão debilitados, estão fragilizados, porque grande parte está com a cola na gatoeira. Então, aí o Judiciário avança. Só que acaba, no meu ver, o Judiciário acaba excedendo, acaba ocupando e realizando tarefas que são do Executivo e que são do Legislativo. Que esses, por omissão, por estarem interessados ocupados em outras tarefas lá, acabam não fazendo. Por exemplo, atualizar a legislação do país. Vamos ver, por exemplo, um crime de homicídio, homicídio simples. É uma pena de seis anos. Eu mato uma pessoa sem uma qualificadora, sem uma circunstância mais grave, eu recebo uma pena de seis anos. Começo cumprindo no semiaberto. Se eu assaltar alguém na rua, por hipótese, roubar o relógio, a carteira, é provável que, de repente, eu receba uma pena mais alta do que se eu tivesse matado essa pessoa. Quero dizer, a proteção ao bem, o patrimônio, o relógio, o celular, acaba sendo mais protegido, mais tutelado do que a vida, do que o homicídio. Por quê? Porque a lei penal é de 1940 e o Congresso não dota o país de uma legislação mais moderna, mais atualizada. o raciocínio, o homicídio. É o dobro, praticamente. Imagina? É o dobro, praticamente. De 12 para 20. Para subtrair um bem, você vai em duas vezes. Exatamente. A destruição mediante sequestro com o evento morte, 24 anos, a pena mínima. Imagina. E o homicídio simples, não, o que eu acho engraçado é o homicídio simples. Ou seja, não é só o fato de tirar a vida de alguém, mas é simples. Naria para nós fazer algumas considerações finais. Começamos com o Dr. Sandro? Bom, nós temos que pensar muito e discutir muito essa questão da segurança pública. Nós precisamos de respostas, precisamos achar soluções. Se continuar nesse ritmo, nós vamos perder o controle sobre a criminalidade. Cidades muito menores que Santa Maria vão enfrentar o mesmo fenômeno que nós estamos encontrando. Altos índices de violência, um aumento da letalidade em que a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o sistema prisional não estão preparados para enfrentar isso. Não tem estrutura para enfrentar esse incremento. porque o problema não está nas instituições. O problema está na questão social que está produzindo esse fenômeno do aumento da violência. Então, nós temos que pensar isso. Deixarmos de olhar para o problema da violência como um problema de segurança pública e olhar como um problema social. Nós temos que atacar a raiz do problema. Se não mexer nisso de alguma maneira, melhorando a questão da educação, melhorando a questão da saúde pública, melhorando a questão da mobilidade urbana, iluminação pública, saneamento básico, geração de emprego e renda. Ou seja, cabe aos prefeitos. Hoje, cabe aos prefeitos adotar uma política para melhorar a questão da segurança pública. Não podemos olhar para a Constituição. Já falamos aqui que rasgamos a Constituição. Então, vamos continuar rasgando a Constituição. Cabe esse papel aos prefeitos. E se eles tomarem essas medidas e os lugares em que estão tomando essas medidas forem efetivos, forem sérios, nós vamos melhorar essa questão e vamos melhorar a curto prazo, não tem solução. Vai ser a longo prazo e vai ser paulatinamente uma política total. E a duras penas. A duras penas, com certeza. Doutor Lugo. Corroborando para o entendimento do doutor Sandro, eu vejo que, eu já havia dito, eu acho que é um trabalho pontual que tem que ser feito na sociedade. É um problema social. Não é muito fácil a gente apontar a culpa dizendo que é culpa do poder público ou da polícia. Não, é um problema social. é muito maior do que a gente imagina. Então, trabalhando como a própria colega havia dito aqui, nas associações de bairro, buscar a necessidade daquelas questões dos bairros com uma certa vulnerabilidade. São trabalhos que a Delegacia da Mulher na Faculdade Palotina, no Núcleo de Prática, nós efetuamos esse trabalho juntamente com a Delegacia da Mulher. E nós temos um retorno e um respaldo disso da sociedade. Porque a sociedade, ela, digamos, acalma um pouco aquele anseio, porque ele sabe que eles estão sendo vistos não somente pelo poder público. O poder público atua, mas por outras pessoas na área jurídica. Então, são questões que têm solução, sim, mas se deixar somente na mão do poder público, da autoridade policial e nós não fazemos pelo menos um pouco da nossa parte, realmente vai, a tendência é só piorar. Eu subscrevo na íntegra o que disse o doutor Sandro Mayers, porque concordo em todas as colocações por ele feitas nessa manifestação final, nas demais também, por igual, e quero dizer que é uma satisfação aqui estar na presença dos debatedores, em especial de dois colegas de faculdade, o doutor Sandro Mayers, o doutor Marcelo Arigoni, e estar retornando desde março para Santa Maria, agora como promotor de justiça, e isso que me considera um pouco filho dessa terra, sou formado aqui na Faculdade de Direito da UFSM, como esses dois amigos aqui, e dizer que estou à disposição para o debate, para a troca de ideias, eu acho que qualquer solução passa por isso, pelo enfoque das mais diversas correntes de pensamento, trazendo luzes, trazendo opções e alternativas de debate, o Brasil vive um momento difícil, uma quadra complicada da nossa história, vários dos assuntos parece que está interditada a possibilidade de ter um outro enfoque, de ter uma outra visão, há uma tendência majoritária na sociedade de impor um pensamento único em relação a determinados assuntos, uma intolerância em relação a visões divergentes, visões opostas, de conviver com a distinção de pensamentos e de ideias, eu quero dizer que estou à disposição aqui para o que der e vier. Doutora Lizê, o início é de prata, o final é de ouro, se você não se dá com a palavra. É, eu acho que o importante é nós termos essa consciência de que é um problema social, é importante, jornalisticamente falando, que a gente aponte as feridas, é para isso que a imprensa trabalha, para, claro que, apontar também projetos que vão solucionar, mas para mostrar os quadros, para mostrar as deficiências, para mostrar o que pode ser feito, e eu acho que tem muito que pode ser feito, ouvindo as comunidades, mais uma vez repito, acho que as pessoas não podem fazer gestão nos gabinetes, as pessoas têm que ir aos locais, conhecer as comunidades, as realidades, ouvir essas pessoas e buscar alternativas, está muito, está ligado, as universidades podem ser chamadas, assim como a Palotina, enfim, tem outros projetos que podem ser desenvolvidos com os próprios órgãos de segurança, nas escolas, participação, a gente vê projetos como o Bombeiro Mirim, enfim, tem tantas iniciativas que podem ser desenvolvidas, então, acho que está por aí que a gente pode conseguir um caminho. Muito bem, doutor Sander, Só fazer um ganchinho aqui, entra nessa discussão toda aqui colocada, entra o projeto Santa Maria Segura, que nós lançamos essa semana aqui em Santa Maria, esse projeto é uma iniciativa da comunidade, das forças vivas da comunidade, para mudar a mentalidade da população no que tange o aspecto de segurança, para ser a população uma parceira, ter a corresponsabilidade nessa questão com a autoproteção, com a coparticipação, com os órgãos de segurança, com o poder público, para nós mudarmos. Já que não existe uma política macro de mudança, vamos começar nós, fazendo o dever de casa, trabalhando no quintal de casa, para tentar mudar esse panorama. Então, acho que isso é uma discussão rica, e quero também cumprimentar que eu não cumprimentei os integrantes aqui, nem na chegada, quero cumprimentar ter o prazer enorme de discutir com todos vocês esse assunto, todos os amigos queridos, que convivem com a gente diariamente, é importante essa discussão, e com certeza a gente sai daqui sempre pensando, aprendendo, e repensando as nossas posições. Só cumprimentando o que o delegado sempre falou, eu acho que uma boa parte também está nesse projeto Santa Maria de Segura que as pessoas denunciem, que as pessoas participem nesse sentido também, porque a gente sabe que as comunidades são amedrontadas, que elas deixam de denunciar, que elas têm medo, enfim, mas é importante partir delas também esse aspecto, alguém vai poder me ajudar se eu mostrar que eu preciso de ajuda. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, nunca vamos só, sempre deixamos, sempre levamos um pouco dos outros e deixamos um pouco de nós. Então que bom que a gente tem gente que nem vocês, gente que nem nós aqui em Santa Maria, que é que nos dão algum alento, saber que todos vocês são profissionais aí que realmente vestem a camiseta lá no lugar onde estão e que pensam numa sociedade melhor e tenho certeza que estão fazendo alguma coisa por uma sociedade melhor. E nós precisamos na linha do que o doutor Sano disse, parar de pensar a segurança pública como polícia e bandido. Segurança pública nós só vamos resolver quando nós pensarmos em políticas públicas de segurança, que é um leque de medidas muito maior, onde a sociedade tem que participar sim, onde nós precisamos do protagonismo do poder público, especialmente o poder público municipal sim, e as forças de segurança são um dos coadjuvantes nesse processo. Quando nós entendermos isso, o cidadão tiver a inspiração para ver se somar com as forças de segurança, nós vamos achar talvez um horizonte um pouco melhor para nós e para os nossos filhos. Foi o Conexão Cidade, esse espaço da TV Santa Maria que é nosso, é de vocês, é nosso. A gente agradece muito a presença de vocês aqui, agradece o nosso telespectador e aguardamos no próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri